Oi migas, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje é mostrando pra vocês a minha mala da praia, né? Pra quem não sabe, vamos viajar. Eu espero que esse vídeo aqui vá antes, né? Consegui antes e não tão atrasado, né? Depois dos outros vídeos, porque depois que eu vou postar os vlogs da praia. Então, a gente tá indo pra praia, vamos pra Itacaré, né? Foi bem de última hora, sim. A gente decidiu, tipo, mês passado mesmo que... Foi de última hora, não tem nenhum mês direito que meu irmão já ia, né? Com os amigos dele. Daí, como eles vão de van, ficou mais em conta. Daí, eu falei, a gente podia aproveitar, né? E ir junto. E aí, Filipe, a gente completa aniversário de casamento agora em agosto, dia 16. Eu falei, a gente já vai pra comemorar. Só que, quem me acompanha no Instagram, né? Inclusive, já me sigam, viu a saga que eu não consigo deixar a Mari. Disso, a gente vai acabar levando minha mãe também. Mas, enfim, o vídeo de hoje não é vlog. O vídeo de hoje é pra mostrar, arrumando a mala, né? Da viagem. Eu já separei aqui minhas coisas que eu vou levar e vou separar de Mari, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês já separadinho, porque senão esse vídeo vai ficar, assim, gigante. Só eu procurando coisa aqui. Então, eu já deixei tudo montadinho aqui. Bonitinho não, não tá organizado, não. Mas tá tudo separadinho aqui pra vocês verem. A gente vai ficar dois dias. Nós vamos amanhã na sexta. Vamos chegar lá umas 5 horas da tarde e voltar no domingo 5 horas da tarde. Então, a gente vai ficar dois dias. Tá parecendo que eu vou ficar lá o mês todo, né? Mas a gente vai pra Vinílda. E é isso, gente. Gente, antes de começar a assistir o vídeo, já dá muito like aí pra me ajudar. Já se inscreve aqui no canal. Já comenta muito. Já me segue no Instagram, no Kawaii, no TikTok, em todas as minhas redes sociais. É sempre esse mesmo arroba aqui, tá bom? Só me procurar lá que vocês me acham. E é isso. Bora pro vídeo e vem comigo. Olha só minha organização. Não tem nada organizado. Tô levando aqui, gente, vestido longo, né? Esse aqui. Tô levando uma calça também longa. Ó, de tecido assim que eu amo. Essa calça aqui eu vou usar com esse top. Ó. Tá vendo? Que esse top vai servir muito lá. Esse top vai ser mil em utilidade. Esse top vai servir pra eu ir com esse look aqui. Que esse look eu já separei. É pra gente ir, né? Pra gente sair amanhã. Aqui é um body de renda. Ele é todo transparente. Tá vendo? Daí eu tenho que usar com esse top por dentro. Aí essa calça aqui. Que é uma calça masculina. Quem me acompanha no Instagram também viu, né? Ela é uma calça de homem. Mas eu comprei porque o modelinho dela ficou lindo em mim. Aí aqui tem jeans, né? Minha calça jeans. Caso a gente precise pra alguma coisa. Tem muita coisa que é mais prevenção, sabe? Calça jeans, um sim pra usar com ela. Um shortinho, né? Se eu for usar com biquíni, jeans. E um shortinho de tecido. Que é esse aqui. Que é pra usar... Tipo assim, depois que sair da água. Alguma coisa assim. Não querer ficar com a calçola, né? Aqui, gente, também é roupinha mais... Assim, aqui já é pra sair. Isso aqui que é mais... Que não é. Isso aqui era pra estar na 11. Isso aqui era pra estar aqui. Que é como se fosse uma saída de praia. Aqui é o vestidinho pra sair à noite. Aqui é um vestido que você já conhece. Esse vestido tá quase andando sozinho. Ele é lindo, perfeito. Eu amo. E esse aqui é outro vestidinho também. Pra sair ou à noite ou de dia. Caso a gente for almoçar. Em algum restaurante. Alguma coisa. Entender este? Aqui é um top. Ó. Preto. Aqui é uma blusa de... Não. Aqui é um cropped. Ó. Croppedzinho. E aqui é uma blusa de manga comprida. Arrumada. Se caso eu for usar com calça. Eu tô bagunçando tudo aqui já, né? Ótimo. Isso aqui é um body. De renda. Ele é perfeito, esse body. Ele tem tule e renda. Tô levando aqui uma saia. Tipo de corino. E essa blusa de frio. Isso aqui já é um look, viu, gente? Quando eu for usar, eu vou usar esse look montadozinho. Aqui também é um outro look. Caso a gente for sair... Esses looks aqui são pra sair à noite. Caso a gente for sair à noite. Tem alguma festinha, alguma coisa. Aqui é uma sainha também, ó. Com essa blusinha aqui. Que ela é um ombro só linda também. Tipo de festa. Isso, ó. Aqui é calçolas, né? Peguei as mais bonitinhas. Que eu não sou besta. Aqui é biquíni. Que eu mandei fazer, inclusive. Gente, esse biquíni meu é perfeito. A calcinha é dessas altas. Tá vendo? Calcinha. O top, né? Que é um biquíni top. Ó. Não é de coisa, não. E o maiozinho pra Mari. Que vai combinadinha com a mamãe e titias. Inclusive esse maio eu vou até jogar aqui do lado. Porque eu vou colocar nas coisinhas dela. Aqui são biquínis, né? Peguei mais biquíni. Não peguei nada colorido, gente. Pra quem me acompanha nas viagens passadas. Viu que eu só usava coisa colorida. Hoje eu coloquei mais pretinho, ó. Conjuntinho preto, conjuntinho branco. Esse de oncinho que dá pra me montar ou com preto ou com branco. Esse aqui, que é o tipo um... Esqueci o nome. Mas ele é lindo. E esse aqui, caso eu queira usar alguma coisa colorida, eu coloquei esse aqui que eu usa calcinha ou branca ou preta. Que fica lindo. Mas o bonito da vez mesmo, o esperado pra usar vai ser esse. Que inclusive comprei acessórios da cor da minha unha, ó. Pra usar com ele. Aqui vai ser coisas que eu vou usar, tipo, na saída de praia, ó. Aqui é um macacãozinho. Aqui ele é bem facinho de colocar. Isso aqui é uma bandana. Não é saída de praia, mas vai servir pra alguma coisa. Isso aqui é um lenço. Que eu posso amarrar, tipo, pra fazer top de biquíni. Aqui também é uma sainha, né? Curtinho de saída de praia. Isso aqui é um pano, gente. Que eu sou a mestre das gambiarra. Enfim. Isso é um pano que eu não mandei nem costurar, nem nada. Só vou amarrar lá. Fingir que é uma saída de praia luxuosa, caríssima. E esse aqui também é uma saída de praia. Ela tá veinha, mas eu vou usar. Dá pra montar uns lookinhos. É isso. Falta agora só eu pegar uma blusa branca. Por quê? Eu quero montar um look de calcinha de biquíni. Com a blusa branca. Um t-shirt, uma t-shirt, na verdade. Amarradinha, que fica linda. Eu vi no Instagram de Juliette. Eu quero fazer aquela foto perfeita, maravilhosa. Inclusive, eu até escolhi aqui agora. Uma t-shirt branca. Não tenho muitas, né? Poucas. Na verdade, eu tenho duas. Eu vou ver que tá limpa. Não achei uma blusa branca lisa, porque eu não tenho. Minha blusa branca tem tudo um nomezinho na frente. Aqui tem um nome menos, menos assim, chamativo. É esse aqui, ó. Que é uma da Jimmy, ó. Só tem essa faixinha aqui, ó. E ela é folgadinha também. Ela vai ficar do jeito que eu quero. E também tô levando mais um top branco, gente. Porque assim, a gente tem que levar pra prevenir as coisas. E, gente, sai. Tá pra assim que eu vou passar um mês, ó. É roupa. Vou só pra dois dias. Eu tenho consciência que eu não vou usar... Não vou usar quê? Eu vou usar aqui três peças dessa. Eu separei cem. Eu vou usar três. Mas faz passo, né? E é isso, gente. Agora... Ah, vou mostrar pra vocês acessórios e makes que eu tô levando. De acessórios, gente. Tô levando esse aqui que eu comprei, ó. Já pra usar com biquíni verde. Vai ficar lindo. Inclusive, fiz minha unha já pensando nele. Que vai ser o biquíni da vez, né? Aqui são algumas pecinhas que eu tô levando pra caso eu for usar. Eu não tenho certeza. Isso aqui, ó. Que é um colarzinho. Coloridinho. Isso aqui, brinco e colarzinho também. Na verdade, colar não. E choker. Choker. Aqui tem outra choker. Aqui tem um brinquinho e uma choker. Ó. Brinquinho coloridinho assim, caso eu for usar. E esses aqui também que eu tô levando, que é no verdinho militar. Da cor do biquíni. Pra fazer combinadinho. Ou caso eu for usar. Isso aqui é pra usar à noite, ó. Esses brincos aqui. Aí argolinhas. Ó. Esse aqui também, pra usar à noite. E esse aqui. Que é o... É o... De quando eu fui pra praia que eu engravidei de mar. Gente, eu estava com esse brinco, ó. Aquele tipo de... Com caldo de sereia, de peixe, sei lá que é isso. Vou montar com alguma coisa também. E é isso aqui. O acessório eu vou colocar dentro desse bichinho aqui. E tô levando de make. Bem que eu não tô levando muita. Tô levando só pra fazer uma pelezinha básica. Que é corretivo, protetor... É... Minha... Meu... Cadê? Aqui, ó. Protetor da Natura. Que ele é com cor. Então ele é como se fosse um baby cream. Tô levando base também. Alguns batons. Lip Balne. Ó. Gloss. Pincéis. Minha esponjinha. Aqui é um pó translúcido, né? Caso eu for fazer uma makezinha mais assim, pesada pra noite. E tô levando... Esse Lip Balne já vai servir como blush também, gente. É isso. Ah, tô levando também um contorno. Cadê? Que é o que eu gosto, né? Tá aqui. Tá em algum lugar aqui, gente. Contorno. Só. E... Ah. E... É... Como é que fala? E prime também. Isso, ó. Tô levando isso. Ah, gente. Amigas, tô levando isso aqui também. Que é... Cabelo, né? Hidratação, shampoo e condicionador. É da... Oh My God. Oh My... Não. Oh My God, não. Oh My Cosméticos. É. É isso aí. Ah, esse esponjinho, esse estojinho aqui tá indo creme de pele, perfume e desodorante. Né? Eu coloquei aqui dentro porque ocupou menos espaço. Vocês tão vendo que eu não tenho muito assim na CCR não, né? Eu vou pegando as que tem e vou enfiando as coisas dentro. Agora vamos tentar colocar tudo na mala, né, gente? Gente, sabe que eu vou ficar só dois dias? Eu vou tentar encaixar tudo nessa mala aqui. Se caso não couber, eu vou tirando algumas coisas. Amiga, olha vocês lá. Vou começar a colocar aqui na mala. Não sei por onde começo. Eu acho que eu vou começar pelas roupas, né? Depois eu boto os acessórios dos outros. Gente, não vai caber. Sério, não vai caber isso tudo. Eu tenho consciência. Eu vou ter que tirar algumas coisas. Tipo assim. Ai, eu vou tirar o que foi espaço da mala toda. Oi, Jesus. Isso aqui eu preciso. Coisa longa. Eu gosto, acho lindo, sabe? Não vai caber, gente? Vou colocar isso aqui. Essa roupa aqui que eu vou usar pra sair. E eu sou péssima pra dobrar. Ó, vocês estão vendo, né? Não precisa nem falar que vocês já estão vendo. Essa sai aqui tem que tomar cuidado pra ela não rasgar ou alguma coisa. Gente do céu, não vai caber, Nicole. Por quê, Nicole? Que cinzenta coisa. Você não vai usar metade. Mas você leva. Eu vou lavar esse top, porque esse top aqui, gente, ele é velho. Mas eu amo ele. Eu amo, gente. Gente, vemos aqui que eu não sei. Eu amo a mala, né? Aqui tá biquíni, minhas casinhas. E meus brinquinhos eu coloquei lá no fundo ali. Aqui eu coloquei as roupas, que estão todas bagunçadas. Coloquei um pijama aqui por cima e tirei roupa, né? Tirei biquíni. Ó, e tirei vestido. Coloquei aqui os negócios por cima. Ó. Tcharam! E aqui é uma rasteirinha pra mim usar. E ainda vai um chinelinho aqui ainda. Porém, como eu vou fechar isso aqui, eu não sei. Porque, olha isso, mas eu acho que dá pra fechar, gente. A mala é um pouquinho espaçosa. Eu tô vendo aqui que ela é espaçosa. Porque é que estufa, ó, esse trenzinho aqui. E essa mala nem é minha, viu? É do meu pai. É isso, gente. Ó, agora vamos arrumar as coisinhas de Mari. As minhas já tá praticamente no jeito, só vou tentar fechar. Enfiar essa toalha aqui também, porque eu esqueci. Gente, as coisinhas de Mari. Tem muita coisa também, mas é porque eu fico com medo de Mari enjoar, acabar sujando roupa. Então, sempre levo bem roupa a mais. Tô levando aqui um conjuntinho, ó. Aqui é um blusinho de frio com a saia. Aqui é um vestidinho de manga comprida também. Aqui é um vestidinho normal. Esse vestidinho é lindo. Aqui é o casaquinho dela de sempre, né? Que ela usa, que ele é bem quentinho, gente. Aqui é outra roupinha, ó, mais quentinha. Aqui provavelmente ela vai com esse. Aqui é um vestidinho de calor, vestidinho de calor. E aqui são roupinhas de frio. Moletom, moletom, calça jeans, blusinha, né? Normal. E aqui é um pijaminha pra ela dormir. Aí aqui tem remédio. Aqui tem remédio, pirona, paracetamol. Tudo que a gente usa se for precisar. Entendeu? Soro, um monte de coisinha. Aqui eu coloquei coisa de cabelo. Xuxinha, lacinho, liguinha. Um monte de coisinha. Aqui tá os produtinhos de higiene dela. Tem shampoo, condicionador, sabonete, protetor solar, repelente. Tá tudo aqui dentro. Aqui pijaminha, mais pijaminha que é pra vir pra cá. Aqui tem outro conjuntinho, shortinho, né? Com a blusinha. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui biquíni dela. Que eu comprei, ó. Que é mão de manguinha comprida, né? Pra proteger do sol. Aqui tô levando meinha. Aqui, coisinha de praia. Ó, essa bolsinha linda. Esse chapéu de praia, que lindo. E tem um de dentro. Tem outro, que eu tô levando dois pra fazer fotinho. Esse aqui é conjuntinho da bolsa. E vou colocar as roupinhas nessa bolsa aqui, gente. E aqui dentro tem outro chapéuzinho. Que eu acho que eu não vou colocar aquele. Aí aqui tem fraldas, muitas fraldas. E aqui são coerinho, né? Aqueles paninhos que eu uso. Normalmente de toalha. Aqui tem toalha. Aqui são várias fraldas, gente. Vocês vão falar, por que que tá levando estante de fralda? Aqui tudo é fralda. Aí aqui embaixo tem o roupão dela. Duas toalhas. E só, o restante tudo fralda. Por quê? Porque eu fico com medo de mar e vomitar. No, no... Na viagem. Aí eu levo muito assim, né? Pra poder prevenir. Tô levando aqui também, lá em cima e descido. Aí aqui tem coisinha de cabelo que não coube na outra bolsa. É... Pomadinha dela, bepantol. Escovinha. Isso aqui é o bichinho do roupão. Ó, e é isso. Aquilo ali não é não, tá, gente? Aquilo ali é que a minha gente passou. Mas as roupinhas são essas. Aí agora eu vou pegar só a sandalinha. Coisinha de Mari tá guardadinha. Essa aqui eu deixei abertinha. Porque caso precisar enfiar alguma coisa depois, né? Deixa eu separei a roupinha que ela vai usar, né? Pra ir. Que é essa... Esse aqui. Aí amanhã eu só vou pegar a calcinha só e... Gente, é isso. Tô extremamente cansada. Hoje eu não parei. Da hora que eu acordei. Eu fui pra salão. Fiquei praticamente o dia todo em salão. De manhã eu fui pro salão fazer depilação. Fazer profissivo no meu cabelo. Que eu fiz, né? À tarde eu fui fazer manutenção nas minhas unhas. E demorou muito. Tipo, fiquei à tarde praticamente toda. E à noite eu fui fazer extensão de... Manutenção dos meus cílios e sobrancelha. E aqui eu tô esgotada. Vou tomar um banho agora, né? Porque eu preciso descansar que amanhã a gente acorda cedo. Amanhã a gente vai sair daqui a oito horas da manhã. E é isso. E lá da outra cidade a gente vai sair ou é meio-dia ou é uma hora da tarde. Não tenho certeza. Agora, gente, eu só vou organizar coisinhas de mamadeira. Mamadeira e coisinhas de água, né? Pra gente ir pra ela ir tomando. Mas é isso, né? As malas mesmo já mostrei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Na verdade, agora eu vou entrar ali no banheiro, vou tomar um banho. Depois eu vou tentar editar esse vídeo pra eu postar mais rápido, né? Pra eu conseguir gravar mais vlog e não ficar tão, tipo, atrasada, sabe? Ficar postando depois de uma semana do vlog. Então, assim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal. Faz os breguerê todo aí. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. E acompanhe agora os vlogs.